O amor que o levou a seu filho entregar Para o salvo levar para si Oh crê, oh crê A graça de Deus te chama dos céus Oh crê nesse amor sem irmão Não foram os grandes que Cristo chamou Nem justos veio ele salvar Mas pobres e fracos, culpados e maus Mando pelos céus chamar Oh crê, oh crê A graça de Deus te chama dos céus Oh crê nesse amor sem irmão O homem porém não podia chegar A santa presença de Deus Porque seus pecados por grande montanha E dava na entrada dos céus Oh crê, oh crê A graça de Deus te chama dos céus Oh crê nesse amor sem irmão Mas pelo seu sangue Jesus espiou A culpa dos céus A culpa dos crentes na cruz A graça de Deus A graça de Deus te chama dos céus Oh crê nesse amor sem irmão E tu pecador E tu pecador não desejas também O amor sem irmão O amor do teu Deus conhecer 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 O fé no Senhor como teu Salvador E tu pecador E tu pecador não desejas também Que tu pecador não desejas O amor do teu Deus conhecer Oh crê, oh crê O crê A graça de Deus te chama dos céus Oh crê, oh crê Oh crê nesse amor sem irmão Amém.